Eu quero mostrar como eu faço esse colar de plumas. Aqui eu tenho o meu molde, que eu recortei no EVA, tá? O molde do colar é um lado só, ok? Aí o outro lado é só a gente virar o contrário pra poder fazer o recorte, certo? Eu tenho um bloco de massa na cor pele clara, meio bloco de massa na cor chocolate, uma mescla que eu fiz com pigmento dourado, com um pouco de chocolate o ocre e uma parte de escarlate e meio bloco de massa na cor ouro. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma técnica parecida com o Skinner Blend. Então eu vou fazer alguns recortes aqui aleatórios. Pra poder ir encaixando essa massa e fazer uma mistura diferente lá no cilindro. Esse aqui é um colar de plumas que eu vou mandar pro Rio Grande do Sul, uma encomenda. repetir, gente, não é especificamente a técnica Skinner Blend. Eu só estou usando aqui mais ou menos a forma de juntar as massas aqui que se usa na técnica Skinner Blend. Agora que eu dei uma alisada e uma juntadinha, eu vou passar no meu cilindro, fazendo dobras pra ela se misturar. Eu digo que não é exatamente a Skinner Blend, porque a Skinner Blend é mais... matematicamente mais correta do que o que eu estou fazendo aqui. Vou levantar aqui a minha massa. Esse aqui é o meu... o meu projeto já mesclado, olha, com as massinhas. E agora eu vou passar no cilindro pra gente ver como que vai ficar essa mistura. Como eu vou usar as plumas, né, eu busquei colocar cores com tonalidades um pouco aproximadas, que é o marrom e o escarlate, né, porque essas aqui são plumas bordô, pra que ela não fuja, não fique muito discrepante a mistura, a combinação de cores da peça como um todo, né, pra ela ter aqui uma conversa entre as plumas e a massa. Esse aqui foi o resultado da mistura que eu fiz, dobrando a massa, tá, daquelas cores ali que eu montei anteriormente, e dobrando de várias formas. Eu não fiz na sequência do Skinner Blend, que é uma sequência única de dobras, ok? Agora, nós vamos cortar seguindo o formato do moldezinho que eu desenhei, especialmente pra essa pessoa que vai ficar com esse colar. Como a peça, o colar tem os seus dois lados, eu faço o molde assim, em partes, né, senão ele vai ficar rígido no pescoço, não vai ficar legal. Corto uma vez de um lado e a outra vez do outro lado. Eu medi e ele está com aproximadamente 4 milímetros de espessura, esse colar. Eu gosto de usar uma espessura um pouco maior, assim, pra peças como essa, porque deixa a peça mais bonita, mais encorpada, né, com visual mais bacana. Eu coloquei um papel aqui embaixo pra não dar reflexo, mas eu, particularmente, não sou muito fã de usar o papel. E esse molde aqui também que eu tô usando, eu fiz com o EVA que eu tinha ali, porque eu esqueci de trazer o EVA liso e o mais durinho que eu tenho. O meu tinha acabado, mas eu não recomendo usar esse aqui, tá, gente? Porque ele solta uns pelinhos, então, a gente tem que ficar cuidando. Então, é legal comprar na papelaria aquele EVA que é um pouco mais grosso, dá uma estrutura melhor pra você trabalhar e não solta nenhum fragmento. Lembre-se sempre de fazer o corte do colar, das peças, dos dois lados diferentes, pra não ter problema de ficar tudo virado pra um lado só, ok? E, logicamente, elas não vão ficar iguais na cor, né? Olha só, já mescla a diferença da cor. Essa é a parte da frente, embaixo. Vou deixar aqui do ladinho. Nesse momento, o bisturi é um aliado super bacana, porque ele te dá precisão pra fazer o corte superior, assim, de cima. E não é muito caro, tá, gente? Você pode começar usando o estilete, mas o bisturi, eu paguei R$ 36,00. Me lembro bem do valor. Só que vem o cabinho separado, que é essa parte aqui, e as lâminas, você tem que comprar uma caixinha. Com 100 lâminas, dura bastante tempo. E eu tô fazendo com um certo atraso essa peça aqui, porque eu não sabia que a pessoa ia embora amanhã. Mas ela vai levar. Quando a gente passa o dedo assim, a gente tira qualquer pontinha, qualquer marquinha de quina. Não sei se todo mundo entende como eu quina aqui no Paraná, quina e as beiradas, assim, ó. Tá? E esse vai desse lado aqui. Vou colocar aqui, pra todo mundo ver como que tá ficando. Tem que tomar bastante cuidado na hora de levantar. Apesar dele ser grosso, uma peça com uma densidade maior, ele ainda pode entortar. Então, a gente tem que fazer tudo com cuidado. Vou aproveitar, já vou deixar o meu forno ligado. Pré-aquecendo ali, pra chegar a hora que eu for levar minha peça pro forno, pra que ele já esteja na temperatura adequada. Eu pré-aqueço o forno, gente. Isso aí varia muito de pessoa pra pessoa. Como a recomendação do fabricante é de que nós façamos a queima, a cura das peças, a 130 graus por pelo menos 30 minutos, eu sempre deixo pré-aquecido. Aí, a hora que eu vou levar a peça para o forno, ele já está na temperatura que eu preciso. O que vai acontecer se eu ligar o forno e colocar a peça? Ela não vai atingir os 130 graus rapidamente. Ela leva de 10 a 15 minutos o forno, né? Pra poder chegar nessa temperatura. Então, a minha peça vai assar metade do tempo numa temperatura baixa e a metade do tempo na temperatura adequada. O que pode vir a acontecer no final é quebra, né? Ela não ficar resistente, não ter a cura adequada. Então, eu uso esse procedimento. Eu acabei tomando essa prática por seguir a recomendação de cura a 130 graus. E mais um recorte aqui pra fazer a parte final. O molde, eu é que invento as formas, tá, gente? Você pode inventar as formas dos seus aí, como você achar melhor, em forma de gota, redondo, quadrado, retangular. Eu gosto das formas, assim, mais aleatórias. E pra cada colar, eu crio um desenho diferente e vou guardando. Depois, você pode colocar tudo num pacotinho bonitinho, numa caixinha, né? E manter as suas peças aí, a sua ordem, o seu design protegido. Sempre que você precisar, você vai ter uma ideia ali de uma peça que você pode usar. Aí, o que que acontece? Ah, mas vai usar o mesmo pra fazer uma peça pra outra pessoa? Você pode usar a mesma forma e aplicar outros detalhes. Como, por exemplo, uma folha metalizada, né? O glitter, a purpurina, várias coisas diferentes que a gente pode usar aí na nossa peça pra deixar ela uma textura diferente, ok? Como eu vou aplicar as plumas depois, eu escolhi umas peças um pouco menores, pra ela não ficar muito comprida, né? Esse colar não ficar com as plumas muito compridas, muito penduradonas. Então, eu tenho que saber que depois eu vou fazer a perfuração pra incluir essas plumas. O que que a perfuração vai fazer? Eu vou usar nessa parte aqui, mais ou menos, com a mini retífica, tá? Eu vou fazer um furo na transversal pra colocar ali dentro a pontinha da minha pluma. Ela vai entrar deitadinha. Então, tem que tomar esse cuidado de deixar a massa um pouquinho mais grossa, porque se a gente fizer ela muito fina, não vai ficar legal. Vai atravessar do outro lado e a peça não vai ficar bonita. Pra fazer o acabamento depois, eu vou passar uma corrente em toda essa parte. Pra passar essa corrente, eu vou usar um ilhós. E vou perfurar todas as pecinhas aqui, mais ou menos. pra poder aplicar esse ilhós. Ou uma corrente ou um barbante, né? Vamos ver o que que vai ficar mais bonito. Tiro aqui minha pecinha. Aperto bem. Olha só, ele sai aqui do outro lado. E aí, eu tiro aqui com o estilete. É bom que ele fique bem justinho na massa. Aqui são dois, porque eu preciso passar aqui e aqui. Depois da cura, se quiser também, pode aplicar uma gotinha de cola. Super cola nessa parte do ilhós. Com bastante cuidado pela parte de trás ali, pra evitar que ele venha a escapar. Mas, normalmente, não acontece. Esse ilhós aqui, gente, a gente encontra no bazar. É muito baratinho. Eu comprei de três cores. Esse envelhecido, prata, dourado. Dá pra usar pra fazer também aquelas pulseiras tipo Pandora. Fazer os berloques. Eu já fiz. Tenho aí fotos postadas. O berloquezinho pra pôr na pulseira. Minha da Dora. Fica uma gracinha. Esse acabamento fica muito bem feitinho, o acabamento com esse tipo de material. Sobre o valor dessas pecinhas aqui, é coisa de centavos, tá? Não é caro. A gente dá uma apertadinha e ele já salta aqui atrás. O importante é que a massa tenha pelo menos essa altura aqui. Tá ok? Essa altura aqui do ilhós pra que ele não fique frouxo na hora que você for aplicar. E agora aqui, porque eu vou começar por aqui na hora de fazer o acabamento com o barbante ou com a corrente. Eu vou separar aqui do lado porque eu vou fazer os brincos agora pra poder levar todos eles juntos pra cura no forno. pegar um pouco da massa que sobrou. Tentando aproveitar toda a mescla com todas as cores que nós usamos. Eu peguei aqui só uma pontinha a mais de escarlate pra mesclar aqui na minha massinha. Vou condicionar ela rapidinho aqui porque eu quero que ela tenha mais ou menos os mesmos padrões da cor, né? Que o brinco tem os mesmos padrões da cor do colar. O que que aconteceu? Quando a gente começa a mexer mexer na massa mescla, corta joga pra lá joga pra cá e tal ela começa a misturar e vai tomando uma cor mais uniforme. Então pra manter os padrões ali do colar eu preciso que tenha um pouquinho mais de vermelho pelo menos olha só nessas partes aqui, né? Então como a massinha que eu tirei não tinha muito vermelho aparente eu peguei mais um pedacinho de vermelho do escarlate pra poder fazer isso eu fiz mais ou menos uma gota mais comprida vou abrir aqui um pedacinho na ponta pra colocar a corrente um pedacinho de corrente e prender assim ela não vai escapar vai ficar bem seguro e não precisa colar depois que você tiver fazendo os acabamentos e agora eu vou amassar um pouquinho esse brinco aqui pra ele não ficar muito pesado na orelha da pessoa né? porque fica uma peça bem grandinha e fazer um recorte e aí e aí e aí e aí e aí e aí Primeiro, eu quero ver como que vai ficar, mais ou menos. Eu peguei algumas plumas, eu cortei a parte de cima, deixei só a ponta, vai ficar maravilhoso. Vou ver mais ou menos onde eu vou colocar aqui. Agora, eu vou marcar, pra eu poder fazer o furinho, pra eu poder colocar depois. Só incluir aqui a pluminha, com a cola, bem facinho vai ficar. Um buraquinho, e outro aqui. Do ladinho. Essa parte daqui, nós vamos fazer uma base, embutir um pino, e levar todo junto pra assar no forno. Agora, eu vou fazer a base do outro lado. Eu sempre faço, se eu faço uma peça com um brinco com detalhe muito grande, eu faço um lado simples e o outro lado com detalhe. Então, essa base, uma base básica, vai ficar numa orelha, e a outra vai ficar assim, com um pendente. Bem grandão, né? Pra fazer essas bases, eu também gosto de usar algumas formas de embutir o pino dos brincos. Essa daqui, vou usar uma forma que eu acho mais rápida e mais simples. A gente monta, mais ou menos, como nós queremos que fique a base do brinco, numa espessura de, pelo menos, três milímetros. Um caixa, o pininho, assim. Pega mais um pedacinho de massa. Pra fazer a parte de trás, pra forrar. Aperta por cima do pino. E eu fiz, olha só, eu já expliquei em um outro vídeo, essa plaquinha acrílica com um furinho aqui, bem pequenininho. A gente vem aqui. E faz isso. Do outro lado, da mesma forma. Tá bem grudadinha. Isso pra quando você quer fazer um recorte aleatório. Eu vou fazer aqui, mais ou menos, o formato do brinco. Da parte de baixo pendente. Aí, é só fazer os acabamentos, os detalhezinhos, pra deixar tudo bem bonitinho, embutido. O outro, da mesma forma. Se você quiser também, pode usar um cortador. Se quiser uma forma mais certinha, por cima, que você também vai conseguir tirar a peça bem bonita. Agora, eu vou levar essas peças pro forno, pra fazer a cura, por pelo menos 30 minutos, a 130 graus. E depois, fazer o acabamento. E depois, fazer o acabamento. Tchau, tchau.